Se o seu trabalho envolve salvar vidas, o preço de um erro pode ser fatal. Halle Berry e Abigail Breslin são as estrelas do thriller Chamada de Emergência. Para trabalhar no serviço de emergência é preciso ter mais que talento. E Halle Berry se preparou muito para interpretar a agente Jordan. Não perca este mês Chamada de Emergência no Cinemax. Até o próximo TV Break. Transcrição e Legendas Pedro Negri